E aí galera, eu vou começar agora a fazer vídeos totalmente diferentes. Eu vou começar uma série de dicas que eu já procurei e não achei no YouTube, criadores indo para esse lado. E assim, a primeira dica de hoje é como formar o casal. Eu aqui na minha criação, eu geralmente compro as aves braba, vou nos pets e escolho porque são até mais baratas elas, elas brabas do que já formado o casal. O que é que eu faço com essas aves que eu compro no pet? Eu separo nas gaiolas o macho com a fêmea, coloco uma caixinha de reprodução para incentivar essas aves. Outra, tem que estar ali todo dia na gaiola ali, trocando a água, trocando a alimentação, limpando justamente para que sua ave vá amansando com o passar do tempo. As minhas aves geralmente eu deixo ali um mês, um mês e pouco. E sempre estou observando o tratamento da fêmea com o macho. Estou tratando, fico tratando ali perto para tentar também amansar mais rápido. E aquele negócio, sempre observar a sua ave. Tudo você tem que estar observando. Porque se a fêmea estiver ali braba, se batendo e tudo, não aceitando o macho, não adianta insistir. Troca o macho até você perceber que a fêmea está bicando ele, está beijando, estão trocando aquela carícia, um coçando a cabeça do outro. Aí sim, pode deixar que é casal certo, garantido aí. Na minha criação, eu gosto de fazer isso. Eu separo nas gaiolas, para depois eu colocar no viveiro. Eu já coloco no viveiro o casal pronto. Já coloco ele pronto, cada um com o seu. E é questão de dias para começar o processo da reprodução. Eu gosto de fazer isso nas minhas aves. De já colocar o casal pronto mesmo, assim, já mansinho e tudo. Uma coisa também que é muito importante, quando você está comprando de pet as suas aves bravas. Você não tem como saber se ela já fez a primeira muda, não tem como saber a idade. Então, tudo isso também afeta na formação do casal e também na reprodução de suas aves. Você pode analisar no olho, assim que você está comprando, você observa no olho. Porque o olho, se aparecer, quando o pássaro é novo, o olho é todo preto. Quando ele já está na fase adulta, a borda dele vai ficar aquela borda branca e só o meio preto. Você tem que observar no bico, se já está com a coloração azul, escuro, macho. Se a fêmea está rosadinha. Você tem que observar também a parte da lateral. Se está aquela cozinha azul que fica na lateral do seu pássaro macho. Se está bem azulzinho e claro. Você tem que observar também esses fatores para saber se sua ave já está adulta e já está pronta para formar casal, para reproduzir. Isso também é muito importante na formação de um casal. Assim galera, espero que ajude. Na próxima semana eu vou tentar, porque está corrido. Vou tentar trazer mais dicas. Espera aí, vocês que estão chegando agora aí, curte. Se inscreve no canal para dar aquela força. E eu vou tentar ao máximo responder. Deixa aí as dúvidas que eu vou tentar responder. E vou tentar toda semana aí, estar trazendo um vídeo aí sobre os periquitos, como criar, reprodução, tratamento. Vou tentar sempre deixar essas dicas e com vídeos curtos. Para não ficar muito cansativo e abusado assim de ficar assistindo. Espero que ajude. Qualquer dúvida, escreva aí, pergunta aí que eu vou estar respondendo a todos. É isso galera.